Música Oi, eu sou Sunny Liz, vocalista da banda Zé Maria, de Vitória e Espírito Santo. Eu sou o Nebo Léo, baterista do Zé Maria. Eu sou o Marcel, eu toco teclados, faço programação, guitarra. Música É essa banda que a gente sabe que tem um tempo, tem que desenvolver a história ali, nesse tempo. E eu acho que vai ser legal por causa disso, vai dar uma pressãozinha pra gente funcionar diferente. Eu tô claustrofóbica dentro de estúdio, eu confesso. Vamos fazer logo, gravar, ficar lindo e vamos lá no São Contreras. Música 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 Foi ótimo, deu tudo certo, eu acho. A gente tá nos últimos minutos ali de mixagem e edição. Aí eu tô louca pra ver o resultado final, eu acho que vai ficar bacana. Valeu todo mundo da trama, valeu todo mundo que assistiu, foi muito bacana. Um beijo pra todos os meus amigos queridos que estão sempre com a gente. Música 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 Música